O ano letivo na rede estadual começa então na próxima segunda-feira. Mas o CEPER Sindicato está convocando a comunidade escolar para uma paralisação neste dia, denunciando os problemas da educação. O secretário Vieira da Cunha garantiu que os diretores vão abrir as salas de aula e disse que os pais devem sim levar os alunos. Vieira da Cunha explicou ainda que 6.500 professores deixaram a rede no ano passado e encaminhou o pedido ao governo para nomeação de quase 500 classificados no último concurso. Nós estamos chamando 496 para suprir uma lacuna de 6.500. Como? Com gestão. Gestão. Gestão eficiente, fazendo com que as cargas horárias sejam cumpridas, chamando de volta professores que estavam fora da sala de aula, tomando as medidas administrativas que nos competem para chamar apenas e tão somente quando for necessário. Evidente que nesse universo enorme de profissionais pode haver uma falta num ou outro estabelecimento para uma ou outra disciplina. O que nós faremos? Estaremos prontos para resolver imediatamente, convocando concursados, se houver, e onde não houver, um contratado temporariamente.